Pai do adolescente que atirou e matou quatro pessoas em escola nos Estados Unidos é preso Colin Gray, de 54 anos, foi preso e acusado de homicídio involuntário além de enfrentar oito acusações de crueldade contra crianças por permitir que seu filho, Colt Gray, de 14 anos, tivesse acesso a armas O adolescente é acusado de matar dois professores e dois alunos no escola na Geórgia em um tiroteio nesta quarta-feira Colt deve comparecer ao tribunal nesta sexta e será processado como adulto o que pode resultar em penas mais severas A lei da Geórgia permite que menores de 13 anos sejam acusados como adultos em certos crimes Anteriormente, Colt havia sido investigado por ameaças de tiroteio mas não houve provas suficientes para sua prisão A detenção de Colin Gray ocorre meses após a condenação dos pais de outro adolescente envolvido em um tiroteio fatal em Michigan A A Obrigado.